No vídeo de hoje é motivacional, é mostrando para você como fazer uma mágica na alimentação, na preparação da marmita do seu companheiro, ou seja lá de quem for, de como fazer o alimento da sua casa em sabor diferenciado, tá bom? Acompanha aí o vídeo para você ver como foi preparado esse alimento. O maior mágico do mundo para mim é a dona de casa. Quando chega no fim do mês, que a sua compra vai acabando, agora hoje o que eu vou fazer? Porque eu vou tirar da manga qual vai ser o truque. O truque de hoje é repolho refogado com giló, a minha moda. Vamos acompanhar aí para você ver que delícia isso fica. O truque de hoje foi giló com repolho, usando o final da alimentação do mês. Até chegar o dia de fazer nova compra, a gente vai fazendo mágica. E olha que lindo! Vamos ver o próximo passo da mágica de hoje, o que eu vou apresentar para vocês. Acompanhe o vídeo. A próxima mágica, dois ovos, uma pitadinha de tempero pronto. E vamos acompanhar a transformação desse truque, dessa mágica de hoje. Quando não se tem uma mistura assim maior, mas tem, use o que tem em casa, mudando a aparência. Vamos lá, eu vou levar isso aqui agora na panela para fritar. Prontinho. Será que isso é um omelete? Não, não é um omelete. Não é um omelete, tá bom? Manteiguinha quente, ele já está dourando aqui. Está bem temperadinho. Você pode incrementar o seu tempero do seu gosto. E vamos ver o truque desse prato de hoje. Para interar a minha mistura do almoço de hoje. E ficar uma mesa farta, com tudo simples. Agora deixa ele fritar aqui, ó. Que maravilha! Bem fritadinho, para não ficar com aquele cheiro forte. Porque tem pessoas que não gostam de cheiro de ovos, tá? Mas você frita ele bem fritinho, ele some o cheiro, tá? Olha que maravilha! Está bem cozidinho já. Deixa mais um pouquinho. E agora o que nós vamos fazer? Você pode estar colocando farinha, o que você tiver aí na sua casa. Se você não tiver, você pode estar colocando um pouquinho de água aqui. Fazer um caldinho saboroso, com cheirinho verde. O meu eu vou colocar algo que sobrou de ontem. Quer ver? Olha o que sobrou de ontem. Ontem já foi uma criação que eu fiz. E aí eu sempre estou meio desagerada na minha panela. Eu não gosto de fazer comida pouquinho. Só que causa eu não tiver. Por causa que às vezes sempre aparece alguém que quer comer, né? E a gente tem prontinho. Então, o que que é isso que eu misturei junto com os ovos? Isso aqui não é um cuscuz, porque eu não fiz selo a moda cuscuz, mas é feito com o flocão. Fiz o flocão de molho, dourei na panela com alho, tempero a gosto. E aí coloquei o flocão que estava de molho, refoguei e coloquei uma porção d'água, deixei cozinhar. E ele ficou desse jeito. Ele ficou tipo um pirão, mas mais enxuto, tá bom? E agora o que sobrou, eu estou renovando ele. Tá vendo que maravilha? Eu já tenho um prato, uma mistura renovada. E para terminar ele, eu vou acrescentar aqui, vocês vão ver. O que eu fiz de ontem foi com couve. Esse cisquinho verde é couve, né? Então, hoje eu estou acrescentando no que sobrou, né? Sobrou de ontem. Sobrou porque nós não jantamos. Eu guardei na geladeira, tudo direitinho, tá fresquinho, tá saboroso. E aí, agora eu vou acrescentar para finalizar o cheirinho verde, tá? Vou colocar a cebola aqui e fica tudo muito maravilhoso. Coisa simples, mas rende bastante. E senão fica aquela impressão de arroz e feijão, tá bom? Vou buscar o cheiro verde e venho finalizar para você ver. E agora o toque final, né? Cebolinha picada, uma generosa porção. Gostaram da mágica? O maior mágico do mundo é as donas de casa com as suas criatividades na sua alimentação. Fazendo o pouco transformar em muito. Modificando variedades de alimento com coisas simples. Sem ter que clamar que está com arroz e o feijão somente, tá bom? É isso aí. Espero que você tenha gostado. E eu vou preparar um pratinho para você ver que lindinho, tá bom? Então, meus amadinhos. Antes de eu mostrar meu prato preparado para vocês, eu quero falar para vocês que esse vídeo não é ensinando fazer alimento, mas é ensinando você ter motivo para fazer seu alimento aí na sua casa. Então, esse vídeo é motivacional, tá bom? Para você, uma ajuda de uma senhora experiente. Espero que você tenha agradado. Olha, tem arroz. Eu estou com cinco panelas em cima do fogão. Tenho feijão. Porque muita pessoa passa dificuldade em preparar alimento para a família, porque não tem prazer de estar preparando. Olha, a carne é carne de porco. Ela é de ontem. No começo de eu fazer o alimento, eu pensei, o que eu vou fazer de alimento? Eu enxerguei o arroz e o feijão e essa carne de porco, pensei. E o porquê do motivo que o meu esposo trabalha para fora e ele leva marmita para a lavoura, para a roça, tá bom? E eu pensei, o que eu vou pôr na marmita dele? Aí, há momentos que você olha assim, você pensa que você só tem o arroz e feijão. Mas se você olhar lá na sua geladeira, você tem dois ovos, três ovos. Você pode multiplicar a sua alimentação. Aí, eu olhei lá na minha geladeira, eu tinha uma porçãozinha de giló. Não dava para fazer um refogado só com o giló. Mas eu tenho uma metade de um repolho. Dá para fazer um refogado de giló com repolho. Isso vai depender da alimentação que você gosta, que você gosta de estar levando para a sua casa. Sempre que eu vou no mercado fazer minha compra, eu compro aquelas coisas mais gostosas, mais saborosas, mas eu compro o alimento de emergência. Sempre eu tenho repolho na minha geladeira, batatinha, que são coisas que não perecem, cabotear. Então, sempre vai ficando para o final do mês. Você não vai ser sua geladeira só de guloseima e no fim do mês não ter o que fazer. Então, é isso que eu estou mostrando no meu vídeo de hoje. Esse é o meio de sobrevivência, de socorro, para não chegar ao fim do mês sem uma misturinha. mostrar aqui para vocês a marmita do meu esposo. Ele comprou essa marmitinha elétrica e eu sempre preparo a marmitinha dele assim, com prazer, com amor. São 40 anos de prazer. Eu nunca tive preguiça de cozinhar para ele. E falta a carne aí que eu vou colocar e vou mostrar para vocês. Que eu coloquei a carne e ficou assim. Ai, Irene, você está falando porque você tem isso aí. É uma refeição digna. Toda refeição são refeição digna. Desde que a gente tenha gratidão por ela e tenha o capricho na hora de fazer. Toda ela é refeição digna. No momento, eu estava sem saber o que eu ia preparar. Falei que eu ia preparar o meu pratinho, mas o meu pratinho é o pratinho do meu esposo. Ele almoça aqui em casa, tá? Às vezes, olha assim, a pequenininha, essa marmita, é o suficiente. Ele leva isso aqui para ele jantar. Que ele vai agora das duas horas até uma hora já do outro dia, tá bom? Só depois de meia-noite que ele retorna, aí ele leva a jantinha dele. E eu sempre fico preocupado com o que colocar na marmita dele. Aqui é a tampinha, ó. E ele trabalha no caminhão. Lá ele liga ela. Tem um aquecedor e comprou, né? Um negocinho de... E aí ele liga no caminhão. Ele que já está idoso também. Ele já está com 59 anos. Ele não come boia fria. Ele esquenta a boinha dele. Porque não é muito saudável a pessoa que já está de terceira idade ficar comendo frio. Eu nunca deixei ele levar arroz e feijão sozinho na marmita dele. Graças a Deus. Porque sempre eu improviso uma misturinha para fazer com que ele seja alimentado no trabalho dele. Porque o trabalhador é digno da sua alimentação. Sempre achei isso. E eu sempre procuro fazer alguma coisinha para ele não ir com a marmita apenas com arroz e feijão. Ah, mas Irene, você acabou de falar que toda alimentação é digna. Toda alimentação é digno. O arroz e o feijão é digno do brasileiro, de qualquer cidadão. Mas depende também do seu capricho, do seu amor, do seu interesse, pelo que o seu companheiro vai levando para a lavoura, para alimentar. Tá bom? É isso aí. Sei ser grato pelo arroz e o feijão, mas sei também caprichar naquele pouquinho que eu tenho em casa. Então, esse vídeo é um vídeo motivacional para motivar você a ser mais zelosa e como dono de casa. Porque nós somos o maior mágico do mundo, não só do Brasil. Na nossa cozinha, nós fazemos mágica. Tá bom? É isso aí. Olha a tampinha. Eu não tampo ela agora, só a hora que ela vai. Eu deixo protegida, arejando, para não ter perigo do alimento azedar. Aí ele vai esfriando natural até a hora dele ir, já está bem e ele vai tranquilo com a alimentação dele. Espero que esse vídeo serva para você. Não é te desmerecendo nem nada, mas edificando vidas. Tá bom? Tchau, tchau.